Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Link da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo de um assunto que muito me perguntam nos comentários, até no direct e no Instagram sobre o Nintendo Switch desbloqueado. Vamos lá! Nintendo Switch desbloqueado joga online? Bom galera, a resposta é sim, porém eu tenho que explicar o porquê e como ele joga online. Eu já falei um pouco mais detalhado sobre o desbloqueiro Nintendo Switch com várias informações e outros vídeos aqui do canal. Então se você não viu, vou deixar um card aqui em cima pra ficar mais fácil, que é mais completo do que esse vídeo aqui, ok? Quando você faz o desbloqueiro Nintendo Switch e é feito da forma correta, ou seja, você vai ter uma Cisnend e uma Emunend. diferentes partições do sistema ali do seu Nintendo Switch, ou seja, a Emunend é onde vai ficar o sistema com o desbloqueio. Lá você consegue colocar e instalar os jogos na parte desbloqueada, então você consegue baixar e até usar o TeamFoil, que nada mais é que um aplicativo onde você consegue baixar os jogos. Apesar que o TeamFoil ultimamente está uma tristeza, os servidores estão caindo gratuitos, enfim, é mais fácil às vezes você contratar um servidor pago. Já a Cisnend é a parte original do console, ou seja, tudo que você faz na parte original, como comprar jogos e jogar online, você consegue fazer pela Cisnend. Só que precisa ser levado em consideração pelos jogos originais. Então vamos lá. Ah, eu quero jogar Animal Crossing, o jogo original que eu tenho aqui, quero jogar ele online. Sim, você vai conseguir jogá-lo pela Cisnend. Ah, mas e o meu jogo lá, por exemplo, Mario Kart 8? Eu não tenho ele original, eu tenho ele na parte desbloqueada e eu quero jogar ele na parte original. Não, aí não é possível. Você não consegue jogar jogos do desbloqueio na parte bloqueada. Então, você só vai conseguir jogar online os jogos oficiais na parte bloqueada. Então, acho que ficou claro que são duas partições. Eu vou colocar para vocês aqui o vídeo mostrando que quando você reinicia o console, você reinicia o Nintendo Switch na parte desbloqueada, o meu já inicia nessa parte desbloqueada, você faz um reset nele e com esse reset você troca, escolhe a opção para ele iniciar na parte bloqueada e aí você tem acesso à loja, você tem acesso a comprar jogos, tudo da Nintendo oficial você consegue pela parte bloqueada que chama Cisnend. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like maroto esperto, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, fui! Tchau, tchau, tchau!